Fala aí pessoal, já tá na área com mais um vídeo de COD Mobile, e sim, finalmente tô, tá não rapaziada, eu fiquei muito tempo sem trazer vídeo, mas agora oficialmente tô de volta, vou tentar aumentar um pouco a frequência do canal, e bom, o que que aconteceu mano, infelizmente eu não aguento abrir o Dragon Ball Legends mais mano, então eu decidi treinar bastante no COD pra tentar trazer um conteúdo um pouco diferente, um conteúdo bom de verdade pra vocês, como vocês sabem eu sempre gosto de trazer dicas, trazer gameplays boas e mano, obviamente jogar bem pra trazer um gameplay da hora, e bom, eu decidi treinar no COD mano, talvez eu ainda volte sim com Dragon Ball, mas por enquanto eu nem tô abrindo o jogo rapaziada, então mano, quem gosta do conteúdo do canal, quem gosta da minha pessoa também, eu espero que vocês fiquem aí no canal, acompanhem essa nova fase do canal, espero que vocês entendam também mano, porque realmente trazer vídeo de um jogo que eu não tô gostando, não tô conseguindo jogar, interfere diretamente na qualidade do canal mano, eu não vou trazer gameplays boas, eu não vou gravar com a mesma vontade que eu gravarei se eu tivesse empolgado com o jogo, então espero que vocês entendam, eu prefiro não trazer vídeos do que trazer um vídeo, sei lá, de qualquer jeito, um vídeo, sei lá, só pra trazer, tá ligado, só pra gravar o vídeo e deixar lá, então eu prefiro trazer um negócio da hora, um negócio principalmente bem feito, um negócio que eu esteja gostando de fazer, que obviamente se eu gosto de fazer o negócio, eu vou colocar mais empenho, vou colocar mais carinho, lógico, vou trazer um conteúdo melhor pra vocês, então é basicamente isso rapaziada, espero que vocês entendam, e dessa vez mano, eu vou trazer uma classe, não exatamente uma classe, eu ainda vou trazer essa classe aqui pra vocês, é uma diferente na verdade, mas a intenção agora é trazer, eu vou tentar estrear uma série no canal com as melhores variantes de armas, várias variantes aí que tem um iron sight legal, que são até bonitas, enfim, pode deixar aí nos comentários também, uma variante que você acha legal, um skin que você acha legal, que eu vou estar trazendo aqui no canal e comentando um pouquinho sobre isso, e lembrando, se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever e me seguir lá no Instagram também, e bora pro vídeo, bora pra arma que eu tô falando, e bom rapaziada, a MP5 que eu tô falando é a MP5, lançador de tendências, na verdade é a QQ9, mas é o MP5, todo mundo sabe que isso aqui é o MP5, e bom, essa daqui é a variante rapaziada, espero que vocês curtam, e mano, de qualquer forma, esse iron sight ele é absurdo, tá aí na thumb, obviamente, vocês vão ver o iron sight, vocês vão ver em game também, e o que que é o ponto melhor, digamos assim, o ponto chave que me fez achar que essa variante de MP5 é a melhor, o iron sight dela é um pouco mais aberto do que a QQ9 normal, então tipo, pra você perder a mira com a QQ9, se o cara, sei lá, meter um drop shot de longe em você, é muito fácil, até de média distância, é um pouco mais fácil de você perder a mira, então com essa daqui é um pouco mais difícil, porque como o iron sight dela é um pouco mais aberto, eu acho até mais fácil de controlar, e mais fácil também de você manter a mira ali no cara, então eu acredito que seja um dos melhores iron sights do jogo, e eu curti muito, eu testei ela, um cara que usa bastante essa QQ9, eu não entendi porque é o Leo Zera, mano, da FEB, e mano, realmente é muito bom, eu vi ele usando bastante também, até acho que no campeonato mundial, falei, mano, eu vou testar essa QQ9, porque ela parece que tá muito boa, e realmente, mano, o iron sight dela é muito bom, essa classe aqui não tem segredo, eu acho que é a mesma classe do Mihawk, há muito tempo eu tô usando ela, e bom, espero que vocês gostem, e testem, mano, testem essa arma, se você tem, se você pegou passe, sei lá, até mesmo se você farma uma platina e tá com dó de usar, coloca em pelo menos uma classe, eu realmente fico com muita dó de abandonar a platina, porque deu um trampo de pegar, mas vale a pena, vale a pena, acho que você vai até melhorar a sua gameplay, eu não conseguia manter a mira no cara quando eu dava um dropshot, por exemplo, com a QQ9, com essa daqui eu tô conseguindo muito mais fácil, e também conseguindo trocar de mid-range, o que é muito importante, porque realmente eu ficava muito limitado, digamos assim, com a MP5, por isso eu sempre preferia a Huss, e agora eu tô me sentindo menos limitado com a MP5, então eu espero que vocês gostem, rapaziada, eu espero muito que vocês testem, e mano, vai dar bom, a gameplay eu gravei, foi uma gameplay relativamente boa, a gente perdeu, mas eu consegui jogar bem, consegui fazer bastante kill, consegui demonstrar bastante também a usabilidade dessa arma, demorou? Enfim, mano, bora pro vídeo sem mais enrolação, é nóis! Bom, rapaziada, pelo que eu tô vendo, o jogo tá forçando o mapa de long-range, então é o jeito, mano, vamos jogar esse mapa long-range, crossfire domination, e bom, é o jeito, mano, é long-range, mas vamos tentar forçar o close-range, mano, vamos ver o que eu consigo fazer ali na B, mano, tentar forçar ali, ficar pegando essa casinha aqui, e já vê os caras no meio da rua aí, é foda! Meu Deus, eu sempre perco pra esses caras de serra, é impressionante! Tá, tem o vindo do respawn, tem o viado ali, eu vou atrás dele, beleza, pinei, joguei mal, tá, não tem ninguém ali, tem que jogar um truffle, foi o Fylar, mano, que tristeza, Eu, o domínio, eu jogo o truffle, velho, se tem o vindo costa, ficou uma bala Ah não, ninguém nas costas, velho, cadê o time? Eu tenho que pegar essa B, mano, porque o time não vai querer pegar a B, pelo que eu tô vendo Não faz isso não, velho, eu deveria ter trocado pra secundária Meu Deus Perguntar pros caras qual a mira que eles usam no molotov, porque os caras tão usando o molotov de arma primária Tiro, pra que tiro? Você é louco, se o cara pode usar o molotov? Ah, mano, todo mundo aqui, velho E cadê o time? Eu te pergunto, meu jovem O time não existe Ó, vai tomar o molotov, foi o Fylar, mano, foi o Fylar Tem um trophy Trophy, normalmente é pra isso, rapaziada, não sei se vocês sabem Tá, eles vão ter que ir? Vai vir da casa, eu acho Vou ter que nascer sozinho Meu Deus Mano O cara tá colado no chão, velho Calma, mas não pegaram a B? Pegaram, graças a Deus Ele vai vir aqui direto, né? Tá Ai, não deu O jogo é muito tarde Ah, perdemos a B Quer ver? Não? Amém, irmãos É, eu não deveria ter falado isso, né? Não, eu não deveria Ai, não dá, velho Meu Deus O que que tá acontecendo? Por que que isso acontece só comigo, velho? Tá, 12 e 7 Acho que nós não vamos ganhar isso aqui, nem ferrando Não vai dar Mano, eu tô gravando em 720 Porque como eu jogo com FPS no máximo O celular tá dando as quedas de FPS com a gravação em 1080 Então, ainda tá em 60 FPS, rapaziada Então eu acredito que a qualidade esteja legal, hein? Deixem nos comentários também se a qualidade tá boa Bom, bora Bora tentar ganhar esse bagulho Apesar do time tá mongando Os caras não jogam trophy, velho Como que é pegar a B sem jogador? Não deve ter como Não vai, velho Não tem como É, falei em queda de FPS Pior que cai um pouco Mas tá bom Vou tentar a costa Pra me pegar, será? Ai, 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 ai Vou tomar a costa, não vou Ótimo Vou tentar pegar os caras da C, mano Já me viram Viado não morre Eu não acredito Calma Eu morro queimado, mas eu mato ele Ah, mano Era só pisar na B Tá, eles vão limpar, né? Vai Beleza Tá, eu tô jogando bem O time não tá, não Mas eu tô legalzinho O bom dessa arma Eu vou colocar um trophy aqui logo Não Não, não Meu anelógico Ah, mano Anelógico travou, rapaziada Putz Porque minha mão tá suada Ih, é foda Eu acho que não é legal Comprar aquelas luvinhas Meu Deus Ah, mosquei Tava mirado ainda mais Tinha que ter chegado antes Tá Talvez dê Talvez dê, rapaziada Três Todos Quad kill Tá bom pra vocês? Outro Mano 25,11 Se os caras perder a B Eu vou ficar muito puxa Tá bom Pelo menos não perdemos a B Tem que limpar Limpar o GG, rapaziada Tinha que começar a jogar bem Ah, ia demais, véi Tomei tipo de três malucos diferentes Arroba só Ao sair do jogo Ah, não É lógico Tá ganhando O cara fez o quê? Sai, ó Tô afim de jogar mais Não, ou vou sair aqui Tá brincando com a minha cara Que aquele cara não morreu Mano, eu vou sair na casa Será que tem cara aqui? Ah Perdi a mira, mano No segundo Ah, rapaziada Não vai dar não Infelizmente é isso aí, né? É isso que acontece Ó Tava vendo que tá um pouco mais fácil De segurar o record De longe dela Apesar dela pular bastante Ah Era pra eu ter slideado Ah, mano Tá bom, vai Trinta, trinta 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 Não deu tempo de matar trinta Ah, tá bom, mano Vai Deu bom Até bom Eu joguei bem Mas o time não colaborou Ainda mais que a gente ficou com a menos Então é triste Pelo menos o quad kill de Gravity Spy Que vocês gostou, né? Eu sei que vocês gostou Não é possível Ah, mano Pior que a partida Não tava exatamente difícil Pior que esse mapa não é Propício, digamos assim Pra 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 essa arma Mas deu bom Deu bom, rapaziada Eu acredito que Quem tenha essa Essa MP5 Vale muito a pena testar Porque como eu disse Se você já tem uma Uma certa afinidade Se você já consegue segurar O recoil Da MP5 Normalmente, né? Com a MP5 sem nenhuma variante A MP5 comum É teste dessa daqui Que você vai gostar ainda mais Do Iron Sight Principalmente Pra Mid Range Ela é Eu realmente gostei muito Eu tô segurando melhor O recoil E como eu disse, mano O Iron Sight dela É um pouquinho mais aberto Então Você tem uma visão De certa forma maior É um pouco mais difícil De você perder a mira E de você corrigir A sua mira também Ali, por exemplo Se o cara der um Drop Shot Se o cara der um Jump Shot Vai ser um pouco mais difícil De você perder a mira E Reforçando também Lógico Um Long Range Ou um Mid Range Vai ser um pouco mais difícil também De você estar perdendo a mira No seu oponente E bom, rapaziada É basicamente isso Eu espero que vocês gostem Dessa nova fase do canal, mano Espero que vocês apoiem o COD Pra quem não tem o jogo instalado O celular roda, mano Dá chance pro jogo Que tá muito bom E eu vou tentar Trazer sempre vídeos melhores, mano Ainda tá um pouquinho difícil De eu jogar com o fone aqui Normalmente eu jogo sem o fone Porque o áudio do celular é estéreo Então eu consigo escutar os passos bem Então com o fone aqui Eu vou tentar melhorar cada vez mais E óbvio Eu fiquei esse tempo sem jogar Que às vezes sem trazer vídeos Pra melhorar no COD Trazer vídeos cada vez melhores Aí pra vocês, demorou? Então Basicamente é isso aí o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ainda tô meio enrolado Porque faz muito tempo que eu não gravo, né? Então tô narrando muito mal Mas enfim Tentar melhorar também a narração do COD Enfim, esse aí foi o vídeo Deixe seu like, seu compartilhamento E inscreva-se no canal Pra mais vídeos Como é isso, eu vou ficando por aqui E até a próxima